O vendedor ambulante foi executado na frente de centenas de pessoas na Praça do Bandeirante, um dos pontos mais movimentados de Goiânia. O trânsito no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera ficou tumultuado durante o trabalho da perícia. Cápsulas que ficaram espalhadas pela calçada foram recolhidas. Celso Lourenço da Silva foi morto numa ação ousada dos assassinos. É uma audácia, aproveitou o momento, a viatura tinha passado pouco mais de 2, 3 minutos, que estava na Goiás com a A1 na hora do acontecimento, tanto é que retornou, foi a primeira viatura a chegar no local. A Polícia Civil deve solicitar as imagens do Circuito de Segurança do Banco na tentativa de identificar os suspeitos. A vítima trabalhava nesta calçada aqui no centro de Goiânia, vendendo celulares e aparelhos eletrônicos. Segundo testemunhas, duas pessoas em uma moto chegaram aqui no local. O garupa desceu e começou a disparar várias vezes contra a vítima, que não resistiu e acabou morrendo. O morador de rua que estava aqui, bem em frente à agência bancária, também foi atingido com um tiro na perna. Ele foi socorrido e as informações são que ele passa bem. No momento do crime, policiais da Paisana, que passavam aqui pelo local, ouviram o barulho dos disparos, quando perceberam que os bandidos estavam fugindo pela Avenida Anhanguera. Teve troca de tiros, mas eles conseguiram escapar. Um dos policiais desceu imediatamente e tentou fazer a abordagem. Mas como a motocicleta, os dois já estavam montados na motocicleta, e ela já deslocando, eles não conseguiram fazer a abordagem. Testemunhas começaram a ser ouvidas pela polícia civil. A mulher de Celso da Silva esteve no local do crime e estava desesperada. A mulher de Celso da Silva esteve no local do crime e estava desesperada.